É isso aí galera que acompanha o trabalho Emersonbrasamusic.com.br Beleza? É isso aí, mais um instrumento vendido aqui pela minha loja virtual Se liga aí, tá passando aqui o panorama pra vocês aqui desse instrumento Banjo 1202, verdão bonito, encomendado aqui Esse banjo aqui já foi vendido pela minha loja virtual Mas você pode encomendar um desse aqui também, beleza? E esse banjo bonitão aqui, já tem o som dele gravado lá, é só você acompanhar E esse banjo 1202 ativo foi pro grande Breno Breno lá de São José, centro Cidade de, quer dizer, São José é rua, né? Contagem Minas Gerais Muito obrigado, Breno que comprou através do meu site lá Comprou através do cartão, pague seguro, beleza? Emersonbrasamusic.com.br Você pode comprar um desse aqui também, hein? Tá sendo vendido bastante banjo verde aqui, bonitão desse aqui, beleza? Tem outros modelos lá também, é só entrar lá e encomendar Pode pagar até 18 vezes no cartão, hein? Já encomende o seu lá, hein? Papai, não, eu vou chegar mais cedo na sua casa, hein? Tem as minhas apostilas também de 70 músicas lá, cifradas na partitura Por 40 reais, você comprando ela, você concorre a um cavaquinho, beleza? Valeu, valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau